Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor venham alcançar a sua vida aonde você estiver. E que Jesus Cristo, nesse dia, venha iluminar o seu caminho. Qualquer pessoa que fizer essa rápida e poderosa oração do dia até o final, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Pode ter certeza de uma coisa, o choro pode até mesmo durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu tenho certeza que nesse dia, o Senhor tem uma bênção toda especial para a sua vida. O meu coração já se encontra alegre na presença do Senhor. Porque esse dia é um dia de vitória, um dia de bênção na presença do Senhor. Esse dia é um dia que Deus vai sustentar a sua vida e que o inimigo não vai poder tocar na sua vida e nem na vida da sua família. Porque Deus é bom em todo o tempo. Eu quero deixar um versículo para o seu coração e logo após a gente vai estar fazendo a oração poderosa. No livro de Mateus capítulo 6 e o versículo 33 que vai dizer assim, Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, devemos buscar a presença do Senhor em primeiro lugar. Devemos orar a Deus, devemos clamar pela presença do Senhor. Porque Deus, Ele fortalece eu e você. Deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixe seu nome, o nome da sua família. Então você confia no Senhor de todo o seu coração. Porque depois dessa oração, a sua vida será uma bênção. Eu tenho certeza que a oração, ela não muda Deus. Mas a oração muda eu e muda você. A oração trabalha em nossos corações. Então nós temos que orar, fazer a leitura da palavra de Deus, para Deus abençoar. Para Deus nos fortalecer. Em Isaías 40, o versículo 29 vai dizer assim, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só que maravilha. Olha só que presença do Senhor. É Jesus Cristo que nos fortalece. É Jesus Cristo que nos sustenta. É Jesus Cristo que segura pelas nossas mãos e garante vitória na nossa vida. É Jesus Cristo que opera maravilha em nosso favor. Porque Deus é bom em todo o tempo. Deus é fiel. E eu sinto a presença do Senhor nessa manhã. Eu sinto a presença do Senhor nesse dia. Você sente a presença do Senhor nesse momento? Você sente a presença do Senhor aí onde você está? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus, que é real, que é perfeita. A presença de Deus, ela é perfeita em nossas vidas. Porque Deus, Ele é bom e o diabo, Ele não presta. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse canal vai ser bênção do Senhor na sua vida. Vamos orar, mas fique até o final para Deus selar a sua vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos e glorificamos, meu Pai, o Seu nome nesse dia. Porque o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia em Sua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia o Senhor tendo sustentado, meu Pai. O Senhor é bom, meu Pai, para conosco. Deus, quantas pessoas agora, meu Pai, necessitam de uma presença do Espírito Santo. Eu clamo nesse dia, meu Pai, envia-se com a presença do Senhor na casa dessa mulher, na casa desse homem, meu Deus. Aonde estiver uma pessoa orando agora, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha visitar, confortar esse coração, Senhor. Deus, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas, meu Pai, estão depressivas, muitas pessoas, meu Deus, estão desesperadas. Mas eu creio, meu Pai, que nesse dia o Senhor vai fazer maravilhas. Eu creio, meu Deus, que nesse dia o Senhor vai operar o impossível, Senhor. Deus, quantas pessoas, meu Pai, estão desenganadas pela medicina. O médico disse que não tem mais jeito. Essa pessoa, meu Deus, ela olha para um lado, ela olha para o outro, Senhor, e não vê solução para os seus problemas. Ela não vê saída, Senhor, para resolver esse problema, meu Pai. Mas nós oramos, meu Pai amado, porque nós acreditamos no Deus do impossível, no Deus que é fiel, que é verdadeiro. Pai, abençoe essa família, meu Pai, nesse momento, Senhor. Abençoe o casamento, meu Deus. Abençoe, meu Pai, os filhos. Abençoe, meu Pai amado, a todos, meu Pai, da família dessa mulher, da família desse homem, Senhor. Deus, o inimigo, tem lutado todos os dias para nos destruir. Mas o Senhor garante vitória em nossas vidas. O Senhor, meu Pai amado, é digno de ser glorificado, de ser exaltado, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, precisam de uma libertação. Quem sabe, meu Pai amado, uma libertação do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, do vício dos jogos, Senhor. Deus, eu não sei a área que essa pessoa precisa ser liberta. Mas eu oro ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha libertar, meu Pai. Porque o Senhor tem o poder de libertar o homem, meu Pai, dos seus pecados. O Espírito Santo do Senhor, convence o homem, Senhor, dos seus maus costumes, meu Pai. O Espírito Santo, ó Pai amado do Senhor, nos convence, meu Pai amado, a largar uma vida promíscua, meu Pai. Uma vida de pecado para trilhar na sua presença, para glorificar e exaltar o seu nome, meu Deus. Deus, a nossa fé está no Senhor nesse dia. E nós confiamos, a gente crê, meu Pai, no nosso milagre. Nós acreditamos na nossa bênção. Porque quem garante, meu Pai, é o Senhor. O inimigo tem batalhado, Senhor, conosco todos os dias. O inimigo tem lutado, Senhor, para colocar o divórcio. O inimigo tem lutado, Senhor, para tirar a gente da sua presença. Mas o Senhor é fiel, meu Pai. Pai, abençoe essa pessoa agora, que está compartilhando essa oração do dia. Pai, abençoe essa pessoa agora, Senhor, que vai enviar no grupo do WhatsApp, que vai enviar no grupo do Instagram, Senhor. Deus, prospere e multiplica, meu Pai. Deus, opera, Senhor. Deus, visita agora, meu Pai, essas pessoas que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Talvez essa pessoa já distribuiu o currículo, ó Pai. Talvez essa pessoa já foi atrás, mas ainda não conseguiu, Senhor. Deus, essa pessoa precisa dessa porta aberta para colocar o pão na mesa para os seus filhos, para colocar o pão na mesa para a sua família, Senhor. E eu oro pedindo, Senhor, meu Pai, abre uma porta, Senhor. Dá uma direção para essa pessoa. Deus, dá sabedoria para essa pessoa. Pai amado, envia bênção, envia vitória, Senhor. Porque nós confiamos, a nossa fé está ativada. Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão endividadas, Senhor. E estão desesperadas agora. Já não sabe o que vai fazer. Deus, dê sabedoria para essas pessoas saírem dessa situação, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que quando a gente pede uma direção do Senhor, quando nós pedimos sabedoria do Senhor, o Senhor nos direciona, ó Pai. O Senhor é fiel para fazer grandes coisas em nossas vidas. Deus, muito obrigado, Papai do Céu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Olha só, eu vou deixar agora passando na tela final a oração do Salmo 91. Passando no meio da tela, clique aqui para Deus garantir a sua vitória.